Na cidade de Santa Luzia, quatro homicídios foram registrados nas últimas 48 horas. Da região, o repórter Tom Andrade tem as informações. Três desses homicídios ocorreram em lugares distantes, na zona rural do município. A cidade tem cerca de 72 mil habitantes e conta com pouco amparato policial. A delegacia da cidade, além de não apresentar condições de trabalho para os profissionais, está sem delegado, pois o titular desta DPC encontra-se de férias e a Secretaria de Segurança Pública ainda não enviou um substituto. De acordo com informações do blog Francisco Vale, a única viatura que a polícia civil tinha como apoio quebrou. Foi encaminhada para o concerto em Santo Inês, mas foi avistada trafegando em São Luís. Enquanto isto, aumenta as ações criminosas em toda a cidade, como assaltos à mão armada, práticas de pistolagem e sobrecarga de demandas para a polícia militar. Central de Notícias, com informações do Informe Lusiense, Tom Andrade, de Santa Luzia.